Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Como você está? Hoje vamos responder aqui rapidinho as vossas questões e a gente preferiu não fazer em live porque assim vocês conseguem ver mais tempo Qual é o seu lugar ideal? Qual é o seu lugar ideal? Qual é o seu lugar ideal? O meu lugar ideal é o que eu vivo com a minha vida para uma boa vida lá tem uma boa facilidade e é um lugar que aumenta o meu conhecimento eu preciso saber mais no meu trabalho na minha medicina na minha especialidade e é um lugar que me dá uma chance de ajudar a minha família Ele diz que o lugar ideal para ele é o lugar onde ele consegue ter condições para ele aumentar o conhecimento dele em medicina que ele consiga um bom trabalho que ele consiga dar um apoio à família nesse lugar e basicamente é a volta disso o lugar que oferece as condições tanto econômicas como de estudos e de suporte para a família também esse seria o lugar ideal para ele e agora qual é a sua viagem de sonhos? ou a nossa? travel not to stay, not to leave as Maldivas ele quer muito ir às Maldivas uma semana e acaba de ser porque as Maldivas tem um apoio por pessoas e um apoio para os ricos eu quero falar para os ricos ah, ele quer ir conhecer a parte rica das Maldivas porque ele diz que tem a parte pobre das Maldivas e ele não quer ver essa ele quer ver a dos ricos porque a dos pobres ele já conhece aqui e o que mais? talvez a Austrália? não, você perguntou sim, eu também mas eu acho eu queria muito conhecer a Austrália mas por ser muito longe eu até tenho um certo medo outra seguidora perguntou se nós já viajamos esse ano você viajou esse ano? infelizmente esse ano eu tive muito trabalho e eu não consegui viajar minha esposa viajou só para visitar para visitar a sua família e eu não consegui viajar infelizmente eu viajei três vezes esse ano já sozinha por causa de problemas de família de doença etc e infelizmente ele não podia ir inshallah no próximo ano nós vamos ano passado ele foi esse ano ele disse que não dava e talvez o ano que vem sim inshallah agora eu vou falar para ele dos incentivos que vocês mandaram para ele continuar a caminhada comigo para ele fazer a dieta porque ele precisa porque essa barriguinha aqui precisa de descair então o que você tem que dizer aos nossos fãs que tentaram convencer você de ir à praia comigo sim primeiro minha esposa está morrendo dentro da casa e fora da casa então não tem problema para a gente morrer sim uma seguidora falou que uma mulher muito tempo dentro de casa ela fica muito chata e ele disse que eu sou chata tanto aqui como fora de casa por isso tanto faz ele caminhar ou não essa parte não convenceu ele não não realmente minha esposa não morre em casa ou fora da casa tem uma pequena uma pequena uma pequena é normal como todas as casas é pequena é 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 coisa básica é ele diz que qualquer coisinha que a gente tenha que não deve ser resolvida é deixar para o dia seguinte a gente tem que resolver no mesmo dia não podemos dormir com nenhuma dúvida com nenhum probleminha que a gente tenha e ele diz isso que é é é é é é eh ele diz que tem um ditado popular que até lhes nós estamos aqui variando um pouco né o assunto porque existem várias questão similares então a gente vai fazer um apanhado agora ele diz que tem um ditado popular que diz que Quando existe um fogo A gente tem que deixar ele acalmar um pouco Para depois intervir E ele não concorda com esse ditado popular Porque ele diz que se deixar o fogo Ele pode de repente Ele vir a aumentar E ele prefere resolver as coisas Antes que as coisas aumentem O fogo pode destruir muita coisa Então você não pode deixar as coisas ir além E esse é o conselho dele também E vocês tem que controlar Nós devemos No tempo certo Resolver logo a situação Não podemos deixar passar É isso que ele quer dizer E isso é uma verdade A gente não tem muitas brigas O que ele quer dizer com um fight Ou com brigas Pequenas besteiras do dia a dia Quem vai trabalhar agora Que hora chega Por que eu quero ir agora E por que você vem Coisas básicas De opinião Eu sei que o Twitter Eu não vou traduzir O que você perguntou exatamente Mas eu gosto de falar Isso Porque isso é muito importante Ele diz que Ele não está respondendo As questões ao pé da letra Porque Tem que generalizar também um pouco Aumentar o leque Porque existem aqui questões Que são pessoais E ao mesmo tempo não são São no geral Então ele está tentando explicar Como ele é Como ele faz Como ele lida com a nossa vida Casada Let's come back to the main question Vamos voltar à questão principal My wife has a big problem That she She wanted to do the things perfectly 100% Can't be 50-50 Can't be 75% Must be 100% And we as Egyptians We like to think the things slowly No She don't have anything slowly Must be now is now Must be 100% Ele diz que Ele diz que Eu tenho um problema Que nem chega a ser problema Mas é que eu tenho que ter tudo 100% Eu gosto de ser muito organizada E eu tenho que estar ali na hora Tem que ser exatamente daquele jeito Daquele momento Eu não sou de ir devagar Eu quero fazer tudo ao pé da letra E não deixo Não gosto de errar Eu sou muito exigente No fundo Eu sou muito Perfeccionista Ele diz que a gente tem que começar devagar E ele acha assim Que nós temos que começar devagar E eu não Eu quero logo fazer 3, 4 caminhadas Às vezes até num dia Mas eu queria fazer 5 vezes por semana Pelo menos E ele acha que não Que 2, 3 vezes que tá bom Que ele prefere começar devagar Até ele se acostumar É, por um lado ele pode até ter razão Mas eu não Eu gosto de pegar logo Firme e forte Eu sempre fui assim Muito determinada Então Era assim que eu fazia Eu fazia 5 vezes na semana Academia no Brasil Ele prometeu Tá prometendo pra vocês Que ele vai Vocês são irmãos e irmãs Também do outro lado E ele prometeu Que vai cumprir Ele vai fazer Ele vai caminhar Ele vai caminhar Obrigado por seu interesse E eu interesse E por cuidar da minha saúde Obrigado por vocês Se preocuparem com a saúde dele Porque realmente Ele tá precisando Por causa da coluna E ele aprecia muito Isso de vocês Digam pra mim Que eu tenho que ir Devagar Não é assim Então Depressa Mas é que assim Ele tem O meu tratamento É tratamento de choque Isso Choque trífero Ele diz que não é um problema dele É um problema dos egípcios Eles não gostam de Eles gostam de estar devagar Chega a ser quase parando Às vezes Não Programa Increasing Não From hard To easy Não Se você From hard To easy Não Compre Mas Se você Mas se você Compre Você Compre É Porque eu tava com pressa Eu quero ver o melhor dele também Eu quero que ele melhore Então eu queria ver se ele acompanha realmente Mas ele vai Ele vai aos poucos Ele vai Eu sei porque Ele não consegue me acompanhar todos os dias De jeito nenhum Mas os dias que ele não for Eu vou sozinha Ou então eu faço aquilo de ginástica Mas a gente já começou A gente já tentou tirar Pelo menos já tem uns 3 ou 4 dias aqui Que não comemos arroz Pão Só temos aqui um pãozinho Que ele é bem light E macarrão A gente cortou isso Então nós estamos só na Fatal Diet A dietazinha de gorduras E basicamente isso Pergunta aqui Que é polêmica, não é? Sobre a poligamia O que você acha, Mustapinha? Você acha que O fato de casar-se com mais que uma mulher Traz mais Menos infidelidade Menos adultério Porque assim As pessoas não tem como pular cerca Eles podem casar-se mais que uma vez Mas o que você acha O que você acha da poligamia Em Egito Ou nos países islâmicos Isso aumenta a infidelidade Ou adultério O que você acha? Sim, se nós seguimos o islam Sim, não temos nenhum adultério Porque no islam Ele está dizendo que o islamismo Ele ao permitir esse casamento Com mais que uma mulher Ele já previne o adultério E o pular cerca, vai E a infidelidade Porque você tem que justificar Como o Habib explicou Não pode no islamismo Haver a infidelidade E a lei Se for seguida ao pé da letra Pelo islamismo Que já vem de antiguidade Isso, não é? Seria o Chibatadas Para quem é solteiro E comete o adultério Ou adultério não Mas que tenha relações Antes do casamento E se você For casado E pular cerca A lei É apedrejamento Até a morte Só que Com o desenvolvimento Do Desenvolver dos tempos Essas leis foram se alterando Pode ser que haja Em algumas localidades Em alguns países árabes Muito longínquos Isso talvez aconteça Mas Agora já vai tudo Para o tribunal Já O pessoal resolve tudo Com advogados Mas ainda dá prisão De três a cinco anos Quando não mais E O que também ainda acontece É Quando eu perguntei ao Habib Como é Ainda no interior aqui Se acontecer isso Se as pessoas souberem O que que acontece Eles vão lá e matam logo Por crime de honra Estou aqui falando E o Habib Continua vendo ali O futebol dele Então é isso pessoal Cuidado Porque existe sim Aí eu perguntei a ele Então o que acontece Se a pessoa foi lá E matou Se for o marido Que matou E ele ter provas Para isso Que foi realmente adultério Nada vai acontecer Para ele Se Aconteceu o crime A polícia vai lá Vai prender E se não provar Que foi realmente adultério Não ter como Provar isso É A pessoa É levada à forca Porque Matou Morre É a lei do Olho por olho Dente por dente Só para terminar E mesmo não tendo nada a ver As perguntas que nos fizeram São pessoas que estão interessadas também Em vir para o Egito Ou tem alguém no Egito Ou relacionamento no Egito E então eles perguntam Como é a questão de trabalho no Egito Para a mulher E então O Mustafa vai responder Porque ele sabe melhor disso Até do que eu Embora Eu também já estou aqui Há três anos Já vejo muita coisa E Ele pode falar melhor E de cara Como é o trabalho Para a mulher E para as pessoas Que querem vir Para trabalhar no Egito Mesmo as mulheres Eu acho que a parte É a parte das mulheres Que perguntam isso Não os homens Que querem vir Para trabalhar Então a parte Que querem vir É a mulher Ou por causa De uma relação Como elas Vão ficar Aqui sem trabalho A mulher brasileira É geralmente A trabalho É habituada Primeiro Eu sou a doctor Eu gosto Eu gosto muito de negócio Eu gosto de fazer o negócio Então Se você tem Um bom ideias Se você Usar sua mente Você vai ganhar A lot A gente É 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 Ó É Ser É É Á É É É É É a lot of material from brazil we can invest to bring this material to here in egypt to be agent for the material brazilian material in dentistry blah 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 you can you can bring a lot of things to here to invest here in egypt and you can increase this um first a second to work as a work you can open a restaurant of brazilian food you can open a restaurant from egyptian food in brazil to learn a lot a lot of things about you to use your mind to study your area então ele explica que ele apesar de ser médico ele gosta de negócio e para quem tiver cabeça ele aconselha que o país está em desenvolvimento é um país em desenvolvimento e é muito bom nesse momento é feito para investir para investir em negócios tanto de comida de restaurantes tanto aqui como comida egípcia no brasil também é coisas às vezes simples próprio café da manhã egípcio que é bem típico e ele diz isso que trazer coisas do brasil para cá coisas novas como café e outros produtos que eu mesma como dentista tenho aqui alguns produtos brasileiros que são importados então quem tiver ideia nessa área do trabalho vai sempre se dar bem porque é um país em desenvolvimento e você não vai conseguir ganhar aquele dinheiro exagerado para levar para fora no início claro que não você vai conseguir ter uma vida de rei aqui no egito porque o dinheiro aqui vale um pouco menos do que o do brasil e você consegue querer tudo que você precisa nesse país and the whole wanted to open a project i i give my hand i can help i need because my wife i don't like to think in order in business you are not only a doctor e ele acha que eu só quero a parte médica e eu só me interessa por isso e realmente eu não gosto de negócio não gosto de fazer negócio ele tem muitas ideias se alguém quiser alguma conselho alguma ideia ele está aqui para ajudar depois também para dar esse conselho ah ele diz que nesse momento a coisa mais mais fácil é abrir uma agência de casamento entre brasileiras